Oi, eu vim aqui mostrar a vocês esse remédio que tem por nome Dectomax, ele é muito bom para matar bichinhos, que tem por nome piolhos. Nossa, eu tenho duas filhas aqui, isso já me incomodou tanto, eu quase fico louca. Só não fiquei porque eu cheguei a descobrir esse remédio e ele é de veterinário, uso veterinário, porque eu já cansei de usar ivermercutina para matar bichinhos por nome piolho e nada. Eu disse, gente, socorro! Aí Jesus me socorreu, glória a Deus, ele me deu essa benção. Tectomax, esse é um remédio, é um remédio que ele é a base de óleo, então a gente usa em cabeça de crianças, 2,5 a 5,5. Eu usei, gostei e aprovo, então eu assino embaixo. Será muito bom para suas crianças também. Amém! Glória a Deus!